A gente vai falar de um tema que deixou a semana complicada para muitas pessoas. Foi uma semana difícil para quem usa os ônibus da empresa Marechal. Eles atendem regiões como Guará, Parkway, Arniqueira, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol. Estou falando da linha 4, né? Essa região foi a mais afetada. Por quê? Só alguns veículos circularam. Muitas reclamações chegaram aqui para a gente. Ontem mesmo, até o final do dia, passamos a semana debruçados nesse caso. Todos os nossos jornais apurando, acompanhando o desenrolar da história. Pois bem, o Procon DF nos informou o seguinte. Deve notificar a Marechal ainda hoje, dando o prazo de 48 horas. São dois dias para que a empresa justifique essa falta de ônibus. O que está acontecendo? Vou falar com a Carolina Rabelo agora ao vivo e também com o deputado Max Maciel. É presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. Não é isso? A gente tem a Secretaria de Mobilidade e o Ministério Público atentos, primeiro de tudo, a esse caso, né, Carol? Isso mesmo, viu, Neila? Porque desde o início da semana, quem depende do transporte público, principalmente dos ônibus da linha Marechal, estão sofrendo com essa situação. Isso porque a frota não está 100% nas ruas. Ontem nós falamos, mostramos aqui no Def Noir que eles estariam já rodando normalmente, mas não. Eles não estavam rodando normalmente, é isso que a gente fala com o deputado distrital que enviou o ofício ao Ministério Público pedindo uma explicação, pedindo um posicionamento da empresa para que eles voltem a funcionar o quanto antes. Deputado, bom dia, obrigada pela participação aqui no Def Noir logo cedo com a gente. Vamos começar falando sobre essa situação dos ônibus da linha Marechal. Vem afetando toda a população e eles não estão com 100% da frota nas ruas, né? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Neila. Exatamente. Bem, o nosso papel enquanto Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana é fiscalizar e cobrar do governo do Distrito Federal que cumpra as exigências do contrato junto às empresas. A gente recebeu denúncias dos trabalhadores e de usuários de que os ônibus estavam sendo recolhidos na segunda e na terça-feira. Ou funcionando na meia pernada, que como se chama? Vem lotado e cheio para o plano piloto e depois voltam vazios já para a garagem. Bem, a gente precisa entender o que está acontecendo e uma das respostas era uma paniceca, ou seja, falta de combustível. Isso é outro absurdo, tendo em vista que é o papel de um serviço essencial. A gente oficializou exatamente o PROCON e o Ministério Público e cobrando da CEMOB para que se investigue isso de fato e exija que a empresa cumpra o que está estabelecido. Também é nosso papel, já que a empresa alega algumas dívidas, que o Estado também cumpre esse papel de pagar elas. Agora, não dá só para remunerar as empresas e ela não prestar um serviço de qualidade, que é nosso foco aqui, né? Ou seja, fiscalizar que a empresa preste um serviço de qualidade. Quando a gente olha o aplicativo em tempo real, a gente percebe que mais de 460 ônibus da empresa Marechal estão nas ruas agora. Mas eles de fato estão funcionando porque na tarde de ontem diziam que estavam funcionando, mas nós flagramos várias pessoas fazendo filas nas paradas, aguardando esse transporte, demorando para chegar em casa justamente porque a frota não estava em 100%. Exatamente. A gente tem os ônibus que estão em operação. Estar em operação não quer dizer que estão circulando, ou seja, estão aptos a circular. Ou eles estão em uma garagem, ou eles estão em um terminal de ônibus aguardando a próxima chamada. Nesse momento, a gente tem consideravelmente alguma parte da frota razoável rodando no Distrito Federal. O problema é quando encerra o pico. Esse é o problema. E as pessoas que vão necessitar rodar pelo Distrito Federal na Bacia 4, que é uma bacia que pega Guará, que pega Ceilândia, são grandes modais ali de pessoas que circulam, né? Ficam desassistidas. Por isso que a gente tem reclamação toda hora de uma ausência desse serviço nesse intrapico. Então, a gente vai acompanhar o dia de hoje para saber se de fato ela vai manter os 449 rodando em operação ou se ela vai recolher em determinado momento. Deputado, vamos voltar no estúdio com a Neila, que ela tem uma pergunta e eu repasso para o senhor. Neila, ele está sem o ponto, mas pode passar aqui que eu repasso a pergunta, tá? Quero saber quais são as penalidades, o que pode acontecer com a empresa que deveria estar circulando, que teve a concessão renovada esse ano, o que pode acontecer se ela não voltar a seguir com normalidade? Neila pergunta quais são as penalidades que a empresa marechal pode sofrer se não voltar a funcionar na normalidade. Olha, na nossa linha de defesa, baseado no que tem no contrato e na legislação, Neila, o Estado precisa primeiro apresentar um plano de ação, ou seja, quem vai ocupar se a marechal ficar desse jeito? Alguém precisa ocupar as linhas, fazer com que a população não perca. Ela já foi bonificada por um contrato de mais 10 anos, né? A nossa leitura é que esse contrato precisa ser revisto, a gente precisa fazer uma nova licitação. Quando uma empresa não cumpre o que estava estabelecido no contrato, ela precisa ser multada e se ela fica na recorrência, o Estado precisa intervir nela. Não dá para permitir que a gente fique numa chantagem também refém dessa empresa. Quer dizer, é importante também dizer para todo mundo que está acompanhando a gente hoje aqui na Repó e para você, Neila, a marechal tem 326 ônibus fora do prazo de validade. Ela não apresentou o cronograma de renovação e ainda assim teve um contrato renovado por mais 10 anos. Então, ou seja, o próprio Estado mantém uma lógica de empresas que não cumprem o que está estabelecido no contrato. E nós não estamos exigindo esse contrato que a gente considera nulo aqui, está em justiça na segunda instância. Mas já que ele existe, vamos cumprir ele mesmo, trazendo ônibus para a população, mas com qualidade e que as empresas cumpram isso. Então, nesse momento, a gente exige que o PROCON e o Ministério Público averiguem, porque aí está faltando um princípio que é do consumidor, que é o direito de, ao pagar o serviço, ter o serviço prestado. Eles deram um prazo de resposta, de retorno? Não, a gente tem tentado buscar um contato com a Marechal, nós estamos dialogando com a Secretaria. São informações difusas. Dizem que estão rodando, a gente está vendo que não estão. Dizem que não tem problema nenhum, mas estão com pano e seca com óleo diesel. Óleo que é pagado por nós, é importante dizer, todo o sistema é pago pelo usuário do transporte. Seja pela tarifa ou pela chamada tarifa técnica, que são os subsídios. Isso é importante dizer. Não tem... O empresário não está entrando com nada ali, são pagos por nós. Então, a gente precisa de uma notícia formal, uma notificação formal da empresa. A gente hoje, logo após aqui, vamos entrar em contato com a empresa novamente. E, obviamente, se colocar à disposição de dialogar para que se resolva isso. Nós não queremos é que a população do Distrito Federal fique refém ou amercer, sem condições de saber se volta para casa ou se precisar do transporte público. Bem, fica a isso. Isso, inclusive, é importante dizer que isso faz com que as pessoas comecem a emigrar para o transporte individual. E Brasília não aguenta mais carros nas pistas, está aí engarrafamento generalizado por toda a cidade. Estamos usando de investimento em transporte público, qualidade e de massa. Então, a gente está aqui com esse papel. No caso específico da Marechal, nós estamos pedindo, primeiro, que cumpra o contrato, que siga o que está estabelecendo e que coloque os problemas na mesa. Se tem problema, vamos colocar na mesa. Agora, é importante dizer, o contrato foi renovado por mais 10 anos e outro, Carol e Neila. A Marechal recebeu, até agora, esse ano, 267 milhões de reais do governo do Distrito Federal. Então, não é um recurso mínimo, razoável. Então, a gente só quer entender como é que a empresa que recebeu 267 milhões de reais está tendo problema de compra de combustível. Isso é um papel que nós, cidadãos aqui, aqui como fiscalizador, quer essa pergunta e exigir que ela coloque os carros na rua e compre a qualidade. É, Neila. Enquanto isso, quem depende do transporte público na volta para casa fica sem uma resposta e sem um posicionamento da empresa, né? Esclarecedor essa fala aí do deputado. A gente está aqui cobrando e vai seguir acompanhando até o fim dessa história. Porque a pergunta é, como que renova se tem um monte de coisa errada? Como que está reclamando que tem dívida se recebeu uma grana dessa e não tem dinheiro nem para botar gasolina? E tudo isso é resposta que a empresa ainda não deu para todos nós. A gente passou a semana inteira cobrando, o Marechal não falou com a gente. Parece que o deputado está tentando ali também essa resposta. A Comissão de Transporte da Câmara está tentando essa resposta. Mas aqui chega no bate com... O som não bate com a imagem. É o que a gente fala aqui.